lembrando que nesse início de curso a gente vai focar em você aprender a fazer a bio do seu instagram tá se a sua intenção é trabalhar com canvas profissionalmente para poder tá fazendo outros projetos deixa a mensagem aqui para gente tá a gente vai é fazer mais vídeos né assim que o vídeo pegar engajamento a gente vai entregar mais conteúdos como esse fazendo outros projetos fazendo banner fazendo cartões de visitas e uma infinidade de coisas que você pode estar fazendo aqui no canvas nós vamos entregar o passo a passo para você esse vídeo passo a passo como fazer um está uma bio para o seu instagram primeiro você então faz o seu cadastro abre a página do canvas no início e escolhe o seu projeto ok a os do nosso projeto aqui para a bio do instagram a gente vai utilizar o template stories para o seu instagram certo esse vai ser o formato da nossa template olha aqui ele já te dá aqui feito alguns é alguns modelos certo que já são é pré-produzidos tá já vem com um layout pronto e você só modifica aquilo que você quer a informação a foto fundo você vai ver que alguns são pagos e outros são gratuitos então é você vai aí se adequar a sua realidade né se você tá começando é bom que você comece com a ferramenta gratuita para você ir é conhecendo e assim que você for se profissionalizando aí eu te aconselho a você tá é utilizando o aplicativo pro pago prêmio pra você tá tendo a sua disposição todas as ferramentas se você vai trabalhar com é profissionalmente com empresas e com negócios então aí sim você tem que ter é uma ferramenta prêmio para poder não tá ficando limitado com as suas ferramentas tá a limitação vai te trazer alguns problemas para para poder entregar um produto mais com mais qualidade para o seu cliente ok e aí